As lentes estavam apontadas para eles. Os homenageados da noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e a desembargadora, Luiz Linda Dias de Valois Santos, chegaram ao Salão Nobre da Câmara, acompanhados do presidente do Legislativo, o vereador Milton Leite do DEM. Foi dele a iniciativa das honrarias. Diversas autoridades participaram da sessão solene, entre elas, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que representou o presidente Michel Temer, o doutor Jean Paulo Ismânio, procurador-geral de Justiça, o desembargador Carlos Eduardo Padim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Representantes do governador Márcio França e do prefeito da capital, Bruno Covas, também marcaram presença. Nascida em Salvador, Bahia, a ex-ministra de Direitos Humanos e desembargadora, Luiz Linda Dias de Valois Santos, uma das homenageadas da noite, recebeu o título de cidadã paulistana. Essa homenagem de hoje é aquele renascer que eu disse. Eu nasci novamente hoje. E é de uma emoção tão grandiosa que eu não sei descrever. Só sei que hoje é um dia de festa, de alegria, e um dia também para agradecer aos paulistanos, aos paulistas, ao Brasil, e por que não dizer ao mundo? É uma lutadora, filho de uma lavadeira, que venceu na vida pelos seus próprios méritos, pela própria luta, e hoje eu tive a grata satisfação de transformá-la em cidadã paulistana. O outro homenageado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, recebeu a medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo. É uma honra muito grande receber essa homenagem da Câmara Municipal, por iniciativa do presidente, o vereador Milton Leite, com quem eu tive o prazer de trabalhar em conjunto, quando fui secretário municipal de transportes e de serviços, e ele é um líder aqui na Câmara Municipal. Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, me formei em São Paulo, trabalho por São Paulo, então é uma das grandes honras da minha vida. O ministro, por aquilo que vocês assistiram e da sua trajetória, tanto acadêmica como jurista, e como um verdadeiro cidadão paulistano que presta serviço à cidade, não se presta do serviço da cidade, ele presta serviço à cidade de São Paulo. Ele é um dos homenageados que tenho a honra de fazer, considerando que eu sou um dos vereadores que menos oferta o título de cidadão ou a medalha Anchieta. Pelo meu critério seletivo, imagina a importância que possa ter. Só mesmo o ministro supremo e um amigo, em particular, e com a trajetória dele. O ministro Alexandre de Moraes e a desembargadora Luiz Linda Dias de Valoa Santos encerraram a noite de homenagens assim, com abraços, aplausos e fotos para ficarem eternizadas na memória.